Agora eu quero ver qual é a do Rio de Janeiro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me ababora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me posto um paraíso, e se eu for, não vou voltar Pois eu vou Quero ver! Eu digo, e ela nem nada Passa na minha calçada No mundo e ela nem liga Se ela chega, eu paro tudo Se ela faz, eu fico todo E se vem vindo, eu faço brigar Eu ando um beijo, ela não pega Pisco o olho, ela se nega Jogo chama, ela ignora Chego junto, ela sai fora Eu escrevo, ela não lê Minha mina, minha mina Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha musa, minha amiga Minha mama lisa Minha medo, minha deus, eu quero seu vacínio Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha musa, minha amiga Minha mama lisa Minha medo, minha deus, eu quero seu vacínio Tô namorando aquela mina Ela não sei se ela me namora A mina madeira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na madeira do condomínio Lá do bairro onde eu moro Seu cabelo me alucina Tua boca me demora Sua voz me ilumina Seu olhar me ababora E perdido o seu sorriso Nem preciso me encontrar Não me mostro paraíso E se eu for, não vou mudar Pois eu vou Eu digo e ela me nada Passa na minha calçada Toma o dia e ela nem liga Se ela chega eu falo tudo Se ela vaza eu fico tudo E se vem em mim meu braço fica Eu mando um beijo e ela não pega Vem por hoje ela se nega Laço o povo Eu vou chamar e ela ignora Chego junto e ela sai fora Eu os queiro e ela não pega Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha onda, minha vida Minha mona lisa Minha mena, minha deuda Quero ser você Minha mina, minha amiga Minha namorada Minha gata, minha sina Do meu condomínio Minha onda, minha vida Minha onda, minha vida Minha mena, minha deuda Quero ser você Minha mina, minha namorada Minha gata Do meu condomínio Minha Mona Lisa, que é do seu pai Minha namorada do meu condomínio Minha Mona Lisa, que é do seu pai Minha namorada do meu condomínio Minha Mona Lisa, que é do seu pai Minha namorada do meu condomínio Minha Mona Lisa Quero ser você Minha namorada Do meu colomínio Minha Mona Lisa Quero ser você Minha namorada Do meu colomínio Minha Mona Lisa Quero ser você Minha namorada Do meu colomínio Minha Mona Lisa Quero ser você Minha namorada Do meu colomínio Minha Mona Lisa Quero ser você